Somos mais! E seja você também um elo forte! Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar! No ar! Debate da Rio! Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro! Sejam todos muito bem-vindos à emissora da Fraternidade. Este é o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Hoje com a nossa presença da Nádia do Couto Vale, do Moisés Santos e excepcionalmente apresentado por mim, Fernando Pereira, já que nosso querido André Monteiro não pôde estar conosco hoje aqui. Este é um programa, querido ouvinte, que é construído junto com você. Você pode participar através de vários meios, através do nosso telefone 3386 1400, onde a Sheila vai estar lá te atendendo, recebendo a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento. Tem também o WhatsApp, através do 984867633, repetindo, 984867633, lembrando que é só através de mensagem de texto. Nós temos também o Facebook da Rádio, nós temos o YouTube, temos o Instagram, ou seja, São vários os meios de nós estarmos aqui interagindo juntos com você. É só buscar lá a Rádio Rio de Janeiro que você consegue encontrar. Hoje o tema vai ser um tema especialíssimo. Nós vamos falar sobre a caridade moral, a caridade material e a importância da Rádio Rio de Janeiro e como podemos ajudá-la a crescer, ou seja, essa Rádio Rio de Janeiro que está fazendo esse trabalho maravilhoso de divulgação da doutrina espírita, de divulgação do bem, trazendo sempre uma mensagem de amor, de esperança para todos nós. E para florear o nosso estudo e começá-lo, já que nós vamos falar de caridade material e moral, eu vou começar lendo uma mensagem do Evangelho que é especialíssima, uma mensagem da Irmã Rosália que tem esse título, Caridade Material e Caridade Moral, que fala o seguinte, Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados, e assim não mais se veriam, nos bairros sombrios em que vivia, na minha última encarnação, pobres mulheres, arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensei um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houver desfeito, para encontrardes ao sair do vosso invólucro terrestre um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limitar de um mundo mais feliz. Se pudesses saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. Amai, pois, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Essa mensagem continua, eu vou deixar a segunda parte dela para a volta do nosso intervalo. Eu queria aqui começar com a nossa querida Nádia do Couto Vale, para falar, se apresentar e falar os conceitos iniciais. O que tem a ver caridade com a Rádio Rio de Janeiro, Nádia? Pois é, você veja, isso nos escapa, porque nós geralmente pensamos em caridade material para com alguma pessoa. Sim. Então, nós oferecermos, às vezes, uma compensação financeira, às vezes, roupas já usadas, às vezes, algum outro tipo de compensação material. A material, apesar dos nossos apegos, tem sido considerada menos difícil, porque nós costumamos dar aquilo que nos sobra, aquilo que nós não usamos mais, o que já é um passo. Para quem anteriormente não fez coisa alguma, não ofereceu nada a ninguém, já é um passo. Na verdade, nós também precisamos observar a vibração com que nós oferecemos qualquer coisa a qualquer pessoa, sob qualquer pretexto. Mas, enfim, dando com amor, com respeito, sem humilhar aquele que recebe, sem nos fazermos superiores, só porque estamos naquele momento, em condição de oferecer algo a alguém. Esse é um outro requisito da caridade material, que também deve estar subjacente à caridade moral. Caridade moral, nós todos sabemos, é você colocar o seu ouvido à disposição do outro, com tolerância, sem julgamento, para uma oitiva evangélica, ou, pelo menos, de feição evangélica, amorosa. É você controlar o uso da palavra, é você disciplinar os seus gestos. Enfim, há uma série de sutilezas nesse nosso relacionamento com o outro. Sendo esse outro, agora, o outro pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser a natureza, porque também merece a nossa caridade, pode ser uma ideia, uma causa, uma instituição. Então, quando nós consideramos que a Rádio Rio de Janeiro pode ser o outro em algumas circunstâncias para nós, sobretudo nós que estamos aqui, somos voluntários, e estamos, na verdade, em vez de estarmos doando alguma coisa, nós estamos recebendo da Rádio Rio de Janeiro uma importante oportunidade de trabalharmos, de meditarmos sobre as maravilhosas lições de Jesus, sobre a maravilhosa codificação de Allan Kardec, mas a Rádio, e aqui nós estamos entrelaçando, a caridade material e a caridade espiritual e a caridade moral. Porque, se nós agora pensarmos que a caridade material é também uma necessidade de uma instituição como a Rádio Rio de Janeiro, nós vamos perceber que, ao mesmo tempo em que nós recebemos e buscamos doar o melhor de nós à instituição, mas, na verdade, a instituição passa a ser um meio através do qual nós interagimos com um outro tipo de outro, que são vocês, os nossos seguidores queridos, os nossos ouvintes queridos, e que têm, através da Rádio Rio de Janeiro, esta condição muito especial, muito amorosa, privilegiada mesmo, poderíamos dizer, de estarmos em contato e de, efetivamente, buscarmos também oferecer uma contrapartida. Ora, de que precisa a Rádio Rio de Janeiro? Precisa de pessoas amorosas dedicadas ao estudo da doutrina espírita com toda sinceridade, e aí nós estamos na feição da caridade intelectual, que é outro viés da prática da caridade, da caridade moral, e nosso Emmanuel, não podemos esquecer, já nos disse que a maior caridade que se possa fazer a doutrina espírita é a sua divulgação. E temos a caridade material, e agora o Clube da Fraternidade é uma ferramenta, é um meio muito especial, através do qual nós todos podemos oferecer, na prática da caridade material, uma oferenda, um reconhecimento, através de um agradecimento, com uma ternura especial à Rádio Rio de Janeiro. É, e de certa forma até participar desse trabalho, né? Porque se você se torna um membro do Clube da Fraternidade, você está contribuindo para que esse trabalho continue. Continue, exatamente. Então você está se inserindo nesse trabalho da Rádio Rio de Janeiro. Exatamente. Perfeito. Moisés Santos. Queridos ouvintes, uma satisfação renovada estarmos aqui, e eu estava realmente pensando em todos esses itens, enquanto vinha para cá hoje, para a Rádio Rio de Janeiro, participando da campanha de divulgação, de sustentação, da única emissora que trata da doutrina espírita de forma aberta, clara e consoladora. Então, tem muitas pessoas que não sabem, principalmente uma moça que estava aqui na porta, ela vende salgadinhos aqui na entrada, muito simpática. Eu perguntei a ela, você sabia que a maioria dos trabalhadores daqui são voluntários? Ela disse, não, eu pensava que todos recebiam salário. Pois é, nós não recebemos salário nenhum aqui. É a satisfação de divulgarmos o entendimento que nós buscamos, primeiramente, pela nossa necessidade associada à vocação e oportunidade de compartilhar o pouco que entendemos para aqueles que possam também usufruir desse mesmo benefício que nos atingiu, que nos alcançou, que vem nos curando, que vem nos sustentando. Então, esse ideal de amor cristão da busca pelo entendimento do evangelho é o que nos vem curando, é o que nos vem tratando primeiramente. Por isso, nós estamos aqui. Nós temos as nossas profissões, nós temos os nossos trabalhos fora daqui e aqui nós estamos nos doando com muita alegria, com muita satisfação, com muito amor, porque aquele que divulga, ele primeiro ouve a sua palavra. Então, enquanto nós estamos falando, estamos fazendo a autoterapia também de tratamento. Então, ficamos imaginando esse poder da palavra, né? Eu estava pensando nessa questão da fala. Aí, me veio à mente aquele filme do Tom Hanks, do Náufrago, ele ficou sem falar com ninguém. Então, houve essa abordagem científica da necessidade humana de ouvirmos a voz do outro para articularmos raciocínios. É a energia de sustentação daquela pessoa que está conosco, que vai se dispor a nos ouvir, aquela palavra amiga que chega na hora certa. Então, essa é a importância da rádio, porque essa palavra não pode chegar adentrando a todos os lares de forma física, mas pode pelas ondas do bem dessa rádio que vai atingir. Agora, pela internet, ela pode alcançar o mundo inteiro. Então, é uma maravilha saber. Lá tem amigos em Portugal, amigos na Inglaterra que entram em contato conosco, já estivemos lá, amigos que desenvolvem o trabalho da Casa Espírita. Vocês sabiam que eles pegam os vídeos das apresentações que nós fazemos e fazem objeto de estudo em grupo. Eles reproduzem os vídeos que vão para o YouTube e fazem estudos daquilo que os debatedores, os divulgadores aqui realizam do Evangelho. Eles seguem, eles já criaram uma página no Facebook. Então, veja como a internet, que é uma ferramenta neutra, mas que bem utilizada e bem direcionada, ela alcança muitas pessoas. então, a pessoa que está lá no seu leito, às vezes esquecida, num momento de dificuldade, sintoniza com a rádio, sintoniza com a internet, vai ouvir uma palavra consoladora, vai ouvir uma palavra de ânimo, como essa semana o próprio Vitorino falou aqui, quantas pessoas já desistiram de cometer suicídio porque ouviram um sentido valoroso para viver. Então, a importância da rádio é essa multiplicação da palavra, do entendimento, do conhecimento que nós vivemos e que é uma satisfação entrarmos em contato, porque além de curarmos a nós mesmos, também vai atingindo os corações dos amigos amoráveis que sintonizam conosco. Então, isso é caridade também moral, porque agora nós estamos encarnados, tem que pagar a luz, tem que pagar a conta de água, tem que pagar o IPTU, alguns funcionários especializados para divulgar toda essa aparelhagem sofisticadíssima, eu estava antes de entrar aqui no rádio conversando com o Cláudio ali, Cláudio, me ensina aí como é que você faz naquele botãozinho ali, o pessoal começa, por exemplo, eu vou mandar um beijo para você, querido ouvinte, o Cláudio vai lá e aperta o botãozinho do beijo, eu aprendi isso hoje, então eu estou interagindo ali com ele, aí vou interagir lá no estúdio para fazer a gravação no programa Mediunidade Obsessão, o Fernando e a Nádia já estiveram lá dando muita luz na penumbra no novo programa, então uma satisfação estar aqui, ouvinte, e todos nós, nós também contribuímos para o Clube da Fraternidade, eu também sou sócio do Clube da Fraternidade, claro, eu também sou, então além de nós estarmos aqui dando a nossa contribuição, a nossa pequena parcela de entendimento, nós também realizamos essa atividade com relação ao plano material, porque nós estamos encarnados e precisamos desses recursos materiais, então a rádio é caridade material e caridade moral ao mesmo tempo, e caridade intelectual também, e por aí vai, é porque a gente não consegue perceber o alcance, como você bem falou, coloca na internet, coloca, isso vai para o mundo, qual o alcance que essa palavra está tendo naquele momento, isso também é uma responsabilidade para quem chega aqui para falar, e também uma satisfação muito grande, porque quando a gente analisa a programação da Rádio Rio de Janeiro, é uma programação que divulga o bem, o bem através da doutrina espírita, divulga o bem através de vários estudos do Evangelho, da mensagem de Jesus, então é muito importante a gente ter esse tipo de programa, às vezes a gente fala, eu já vi muitas vezes as pessoas falando, na televisão só tem desgraça, por que que não tem um programa bom? A rádio faz 24 horas por dia uma programação positiva do bem, uma programação realmente que faz a família conseguir escutar e se sentir bem. Isso, aproveitando isso, Fernando, se você me permite, vou passar para você, ouvinte, para você, seguidor e seguidora, uma questão, que tipo de benefício você recolhe da sua relação com a Rádio Rio de Janeiro? O que a Rádio Rio de Janeiro tem oferecido a você? A Rádio Rio de Janeiro tem sido caridosa com você? Em que sentido? Diga isso para nós, nós estamos dizendo a você o que nós entendemos, você também, por favor, interagindo conosco, aliás, os nossos ouvintes e seguidores são pródigos em se articularem conosco, então, continuem fazendo isso hoje, dizendo-nos exatamente como é que vocês se sentem com relação à recepção da Rádio Rio de Janeiro em suas vidas. Já temos até algumas mensagens aqui. Isso, vamos lá. O Ricardo Baltazar diz que, além de esclarecer, ela conforta os corações. Isso. Nós temos também a Maria Cristina Ramos que está mandando um abraço para todos, dizendo que ama a Rádio Rio de Janeiro. Nossa querida Tânia Stidwell. Oi, Tânia. Um beijo para você. Cláudio, manda um beijo para a Tânia aí. Hoje vai mandar bastante beijo, hein, Cláudio? Não, mas eu não ouvi, você tem que fazer outro. Gostou, Tânia? Um beijo para você aí, querida. Temos o Cirlei Santos, que também está mandando um abraço para todos. Muita luz e paz para você também, Cirlei. Só dizer que a Tânia está lá na Suíça, né? Sim. E ela está sempre conosco. É um prazer e uma honra contar com a audiência da Tânia. São as ondas da Rádio Rio de Janeiro ultrapassando fronteiras, né? E, Nádia, você que já tem bastante anos aqui na Rádio Rio de Janeiro, o que você pode falar sobre esse trabalho lá no começo, esse trabalho da rádio divulgação da Rádio Rio de Janeiro? Pois é. eu quase que... Para não dizer que eu tenho vinte e tantos anos de debate e de rádio, eu vou dizer que comecei bem pequenininha, assim, com cinco anos de idade, né? Mas, enfim, a rádio... Eu tenho acompanhado muito muitos movimentos da rádio porque as instituições são como as pessoas, né? A vida institucional atravessa também fases, né? De infância, adolescência, maturidade. Perfeito. E também atravessa reveses, dificuldades, outras vezes fases mais promissoras sobre vários aspectos. Então, nós, no momento, estamos vivendo na maturidade da rádio uma dificuldade material, por isso que nós estamos solicitando a manifestação da caridade material também dos nossos ouvintes e seguidores. E também quero deixar um depoimento de que eu já estive trabalhando aqui com grandes nomes do movimento espírita. Eu quero destacar aqui os presidentes da rádio. O último nosso presidente, o nosso querido Gerson Monteiro, uma pessoa de altíssimo nível do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de conhecimento da doutrina e também do ponto de vista de datividade ao movimento espírita e à Rádio Rio de Janeiro. Em tantas vezes, o Gerson se valeu como presidente da rádio e como vice-presidente também. Antes, ele foi diretor da rádio no sentido de defender a doutrina espírita, de defender o evangelho. Então, a rádio foi um canal muito especial na defesa, por exemplo, de Chico Xavier, quando ele foi, todos nós sabemos, atacado por pessoas que são detratoras da verdade. Enfim, o Gerson se valeu da Rádio Rio de Janeiro e a Rádio Rio de Janeiro é um instrumento muito hábil para esse tipo de manifestação daqueles que têm a responsabilidade de defender as ideias que nós abraçamos. Então, tenho estado com companheiros muito especiais, o que me tem enriquecido sobremaneira. A presença da espiritualidade superior no acompanhamento das atividades, na assistência a todos nós quando estamos desenvolvendo os programas aqui na rádio, ao vivo ou na gravação, nós sentimos essa presença espiritual. Geraldo de Aquino, grande fundador da rádio, tem estado aqui, como, aliás, o Gerson e também outros presidentes têm, continuam comparecendo aqui as dependências... Continuam trabalhando aqui. Continuam trabalhando e comparecendo aqui as dependências físicas da rádio. Então, é um consolo também para nós sabermos que o nosso esforço não é solitário. Não só, ele não é solitário do nosso ponto de vista de encarnados, porque temos sempre companheiros dedicados, como agora eu os tenho aqui, na pessoa de Fernando e na pessoa de Moisés, mas na certeza e na vibração, não é nem sensação, é a presença que se faz, manifesta vibratoriamente a nossa sensibilidade dos nossos amigos espirituais e daqueles que já dedicaram quando encarnados as suas forças, as suas energias, a sua palavra, o produto dos seus estudos para a divulgação de Jesus e de Kardec, porque esta é a bandeira da Rádio Rio de Janeiro, este é o lema da Rádio Rio de Janeiro, Jesus e Kardec, Jesus e Kardec, Jesus e Kardec, então é para nós continuarmos a falar do amor, do entendimento, do estudo, porque a doutrina espírita nos concita a amar e a estudar, não é isso? Kardec já pontuou isso, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, e a doutrina espírita nos oferece esse leque de possibilidades, o nosso ouvinte há pouco já disse que ele acha que é o esclarecimento, desculpe você que já esteve conosco aqui com o nome dele, pois é, ele já nos disse que é o esclarecimento e também o amor, é exatamente isso que com Jesus e Kardec, a Rádio Rio de Janeiro procura levar para os corações, não só, primeiro era só aqui na cidade do Rio de Janeiro, depois no município, depois no estado, depois no Brasil e agora para o mundo pelas nossas redes. Você falou algo, Moisés, que eu vou passar para você comentar, na volta do intervalo você já volta, já vou deixar no ar a pergunta, às vezes a gente se sente sozinho, mas será que alguém no bem está sozinho? Na prática do bem, na prática da caridade está sozinho ou está rodeado de ajudas invisíveis? Fica no ar essa pergunta, na volta do intervalo a gente começa com isso, queria aproveitar para mandar um abraço para a Márcia da Muda, mandar um abraço para a Ana, para a Branca, Marlene, Andréia Paiva, são vários ouvintes que estão aqui, a Norma Pereira, Jorge e Luiz do Carmo, que estão aqui atendendo a solicitação da Nádia e mandando as suas mensagens. A gente volta já. Opa, que bom! Debate da Rio e será realizado no dia 28 de abril, domingo, de 9 às 13 horas, no Metropolitan Barra da Tijuca. Tema, Mediunidade e Redenção Humana. O nosso maior tribuno, que estará completando 92 anos, explicará as diferenças entre médiuns espíritas, médiuns não espíritas, paranormais, entre outros. Os convites poderão ser adquiridos via internet pelo site map.org.br, Facebook, MAP, o underline oficial, nos polos do MAP e nas instituições espíritas credenciadas, e-mail, contato, arroba, map.org.br, informações, 3392-5600 ou 3392-5700, repetindo, 3392-5600 ou 3392-5700. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição de março. Ausência dos pais. Saiba reconhecer sinais que indicam transição planetária. O que há por detrás da irritação e da impaciência. E entenda a relação da paciência com a felicidade. Estas e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clube-da-fraternidade arroba rádio-riode-janeiro ponto am ponto br Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Estamos nas redes sociais Diariamente do meio-dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio-riode-janeiro ponto am ponto br Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação Todas as quartas às três da tarde Apresentação de Marcílio Latini Jorge Pelegrino e Miriam Duran Em poucos segundos a vida pode se revelar para você Ligue 2533 5015 Se você tem problemas com drogas procure Narcóticos Anônimos Nós podemos ajudar Narcóticos Anônimos www.na.org.br Olá ouvintes da Rádio Rio de Janeiro sobretudo olá aos amigos do Clube da Fraternidade estão convidados a assistir a estreia do musical Bezerra de Menezes no dia 16 de março no Tijuca Tânis Clube Teatro Henrique Tabrieba o musical trata da vida do grande apóstolo do espiritismo que foi o Dr. Bezerra de maneira muito emocionante de maneira muito leve Estranhamos com um grande sucesso no Vanute e agora vamos estar no referido Teatro da Tijuca Divulguem o espetáculo convidem os amigos esperamos sobretudo os amigos do Clube da Fraternidade para que possam estar lá 13 horas e 30 minutos Debate na Rio Olá ouvintes estamos de volta ao Debate na Rio falando sobre a importância da Rádio Rio de Janeiro e sobre a caridade material e moral a gente começou lendo a mensagem da irmã Rosália lemos a primeira parte agora vamos completar a leitura quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral que todos podem praticar que materialmente nada custa e que não obstante é a mais difícil de pôr em prática a caridade moral consiste em vos suportar dizus aos outros o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis momentaneamente encarnados há um grande mérito acreditai em saber calar para que outro mais tolo possa falar isso é uma forma de caridade saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar não ver o sorriso desdenhoso com o que vos recebem certas pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós quando na vida espírita a única verdadeira está às vezes muito abaixo eis um merecimento que não é de humildade mas de caridade pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral essa caridade entretanto não deve impedir que se pratique a outra pelo contrário pensai sobretudo que não deveis desprezar o vosso semelhante lembrai-vos de tudo que vos tenho dito é necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior a vossa reencontrei um dos pobres do vosso mundo a quem pude por felicidade beneficiar algumas vezes e a qual agora tenho que pedir por minha vez recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos e pensai sempre nisso antes de repelir diz o leproso ou o mendigo a Deus pensai naqueles que sofrem e orai essa mensagem da irmã Rosália uma mensagem assim emocionante realmente que nos convida essa caridade material e essa caridade moral agora Moisés fica a pergunta que ficou no ar às vezes a gente acha que está sozinho às vezes a gente acha que não tem forças de fazer o bem não tem condições de fazer o bem isso é uma verdade a gente está sozinho nesses momentos não é uma realidade espiritual como diz Joana de Angelis nós estamos sempre na presença de Deus e dos seus mensageiros e do nosso mentor espiritual e de todos aqueles que se associam ao propósito sério de doar-se sem interesse de fazer o outro que gostaríamos que fizessem para nós então isso começa dentro de casa realmente como a irmã Rosália ensina aprendendo-nos a suportarmos uns aos outros e não há exemplo maior para nós do que o do próprio mestre quando esteve diante de Pontos e Pilatos e Pontos e Pilatos perguntam onde está a verdade e Jesus silencia tamanha a sua segurança pessoal tamanha a sua convicção e a vivência integral de todos os valores das leis de Deus tornando Ele como Pai um único objetivo de ação então vamos lembrar de Jesus nesses momentos e vamos desenvolver a nossa segurança pessoal vamos escolher com propriedade sabendo que não precisamos da necessidade de sermos compreendidos que é uma carência nossa e a compreensão sempre acaba nos escravizando para alguma atitude de obediência às vezes excusa com relação a esse propósito perfeito então quando Francisco de Assis diz Senhor fortaleça-me para que eu compreenda mais do que ser compreendido está nos ensinando isso e ele como João evangelista que é a reencarnação de João evangelista esteve ao lado do Cristo e aprendeu muito bem isso que Jesus em silêncio não podia dizer para a pessoa que estava cega diante da verdade nua e crura e na sua frente a verdade inteira que era Jesus e a pessoa pergunta onde está a verdade então quem vai responder algo para uma pessoa que está cega no seu propósito que está totalmente equivocada dentro do seu egoísmo que está com poder de decidir e aí egoisticamente não decide e deixa o povo decidir entre Jesus e Barrabás quem era Barrabás o imediatista aquele que estava propondo usar a força a violência a espada contra os poderosos de Roma com a justificativa racional dentro do seu propósito e entendimento de que estava sendo abusado o meio pelo qual ele iria alcançar quantos de nós ainda se mantém nessa mesma proposta então querido ouvinte é preciso que nós tenhamos essa consciência quem nós estamos escolhendo como ideal no momento em que agimos o educador por excelência que estabelece os recursos de desenvolvimento dos potenciais do espírito para um patrimônio individual de ação para exteriorizarmos valores conquistados por essa segurança pessoal ou estamos escolhendo a rapidez a mágica da ação de destruição de violência e de atitude constrangedora para exigir do outro que nós ainda não conquistamos em nós que é o Barrabás então o povo escolheu o Barrabás como um momento aquela autora espiritual através de Amélia Rodrigues foi um rastilho de obsessão coletiva e todos decidiram por Barrabás e hoje estamos aqui estudando o Mestre Jesus considerando as suas atitudes considerando esse bem que começa em nós então isso é para nós não colocarmos acima do ideal nem o estabelecimento que escolhemos para viver nas atividades voluntárias da religião e nem as pessoas porque quando nós colocamos estabelecimento e pessoas acima do ideal nós vamos ter decepções das imperfeições que existem tanto nos estabelecimentos quanto nas pessoas então vamos colocar o ideal do Cristo acima de qualquer coisa porque aí nós vamos servir não porque alguém age ou não age porque veste aquela roupa ou não veste porque está presente ou não está porque pensa assim ou pensa diferente mas por causa do ideal essa segurança que nós temos que ter com essa segurança com essa maneira de escolher nós nunca estaremos sozinhos mesmo que as pessoas se oponham mesmo que sejamos ofendidos ou deflagrada a ideia de oposição gratuita mas dentro de nós está aquela compensação vibratória natural da satisfação de exercer o bem e isso faz com que muitos se reúnam às vezes são poucos porque é grande a seara e poucos trabalhadores mas isso é felicidade mas é a felicidade do ideal acima de tudo e a consciência tranquila a posse do necessário e a busca dessa verdade que está com Jesus querido ouvinte e também uma coisa importante que você falou o que é fazer esse bem o que é fazer essa caridade às vezes pode se calar são várias as formas para aquele que quer realmente contribuir com Deus com a lei e com o próximo e Nádia a gente tem uma pergunta do Marcos de piedade por que é muito difícil praticar a caridade moral em um mundo de provas e expiações Oi Marcos um abraço para você a sua pergunta já contém a resposta é porque nós estamos num mundo de expiação e provas eu chamo de MEP mundo de expiação e provas é exatamente no mundo de expiação e provas que nós vivemos os embates dos nossos defeitos e temos o combate com aqueles que nos são refratários às nossas escolhas às nossas preferências e quando a nossa preferência incide sobre a figura de Jesus e por consequência nas orientações do Evangelho na ética normativa do Evangelho nós precisamos nós precisamos também demitir o homem velho essa demissão é muito difícil e porque ele resiste ele não quer ser demitido o homem velho habita o cenário do nosso campo íntimo então Marcos às vezes gostamos também às vezes nós gostamos tanto que às vezes nós reincidimos na falta porque nós quase que temos saudade do erro da prática do erro então porque é ainda próprio do nosso nível evolutivo mas nós vamos vencer tudo isso com o nosso esforço porque toda vez que nós nos colocamos na direção do bem amigos espirituais potencializam a nossa energia nesse sentido mas eles aguardam por respeito a nossa liberdade eles aguardam uma sinalização da nossa parte quando nós eles percebem que nós decidimos mudar para o bem eles potencializam a nossa vontade e mesmo enfrentando os obstáculos que são naturais em um mundo de expiação e provas né Marcos então nesse particular nós vamos avançando e prosseguindo para o alvo essa é uma frase maravilhosa que eu adoro de Paulo prosseguamos para o alvo quando nós decidimos que o nosso alvo passa a ser Jesus a prática do evangelho da ética do evangelho a doutrina espírita reafirmando o evangelho de Jesus com as explicações dos ascendentes das nossas dificuldades e das consequências das nossas falhas nós avançamos e prosseguimos para o alvo que é a luz que é a nossa evolução então Marcos é difícil por causa disso porque nós estamos num mundo de expiação e provas num mundo superior não é nada difícil praticar a caridade porque lá já é norma mas aí nós é que estamos fora da curva se estivermos no estágio atual no nosso estágio atual é compatível com as lutas necessidades e as lutas necessárias e as necessidades de evolução aqui no mundo de expiação e provas o que você falou que chamou atenção é essa questão do alvo que realmente se a gente coloca isso como prioridade na nossa vida a gente vai se fortalecendo nessa prática mesmo que erre que caia que ainda não consiga fazer do jeito que a gente quer mas a gente vai se fortalecendo passo a passo mas vai melhorando não é isso? sim com certeza às vezes também é a herança do poder e aí nós estamos na posição familiar de paz e aí vemos as coisas serem colocadas de forma diversa ou escolhidas de maneira diferente que nós não desejamos daquela forma e aí nós não sabemos acolher não sabemos nos aproximar com respeito e usamos dessa autoridade e às vezes de maneira constrangedora autoritária que ao invés de aproximar afasta então quando a irmã Rosária fala suportarmos uns aos outros é se colocar no lugar do outro é saber que ali há um universo completo de visão de entendimento de valores que nós temos que aceitar as escolhas dos outros e estarmos prontos para receber acolher e amar antes de exigir de cobrar e condenar então quando a gente critica condena quando a gente ofende e dita as nossas regras nós estamos atropelando as vidas e aí fica difícil praticar caridade no momento em que você não sabe se colocar no lugar do outro nem respeitar a escolha do outro se Deus deu o livre-arbítrio para cada um de nós se a pessoa atingiu a idade de independência um adulto e tem a sua vida para seguir adiante ela tem a sua experiência para viver nada mais forte do que o nosso exemplo a nossa convicção e o silêncio conforme Jesus ensinou de mantermos aquele magnetismo da ação amorosa de continuarmos demonstrando a nossa satisfação para a nossa escolha porque se a pessoa observar isso e quiser reconsiderar ela vai vir para conversar mas se você impor se você usar de autoridade constranger e ofender a pessoa vai se afastar e vai continuar aquela desavença aquele desajuste em casa então nós temos que sentar a mesa e orarmos juntos e aí estabelecer o que cada um pode oferecer para esse conjunto chamar para o conjunto da sua responsabilidade o que você gostaria de fazer o que é possível fazer para ser útil para nós no nosso conjunto vivermos bem então esse diálogo aberto essa proposta de ação dentro da família é que a gente vai aprendendo a suportar uns aos outros porque o amor começa na tolerância e Paulo também fala isso lá no livro você quer aprender a amar uma pessoa começa tolerando começa aceitando como ela é você não tem o direito de querer mudar a pessoa de forma brusca que ela não entende não aceita ela tem a crença dela tem a escolha dela tem que seguir nós temos que viver a nossa então a caridade começa a ir nessa consciência plena da nossa escolha da nossa vivência e nessa segurança pessoal de viver aquilo que a gente pode conceber e isso é muito mais contagiante e promissor do que a briga constante do que as palavras ofensivas e as ordens que não tem sentido não, perfeito queria aproveitar para mandar aqui um abraço para Regina de Deodoro para Luiz da Ilha do Governador Alberto da Praça Seca Regina de Irajá Jesse tem aqui a Ana de Duque de Caxias tem a Débora que é a do Rio mas mora em Brasília são vários ouvintes a Silvana contribuindo todo mundo mandando aqui um abraço dizendo o quanto a Rádio Rio de Janeiro é importante nas suas vidas ajuda elas na sua caminhada a encarar os seus problemas a ter uma visão diferenciada da vida então são muitos ouvintes aqui vocês desculpem aqueles que eu não puder falar porque o tempo é limitado felizmente são muitos o tempo é limitado e tem bastante gente aqui também mas você já pensou se todos eles que são muitos passarem a colaborar com o Clube da Fraternidade? isso é uma maravilha a pergunta chave de hoje como que a gente pode fazer a Rádio Rio de Janeiro crescer nesse trabalho fazer com que isso se prolifere e contribuir cada um com o que pode contribuir Nádia como a gente pode fazer como pode fazer você pode claro você ore sempre pela Rádio ore por nós todos não só nós que estamos aqui como voluntários mas também os nossos queridos funcionários que são os técnicos que fazem com que a Rádio possa ser o instrumento técnico para levar a mensagem até todos e claro para praticar a caridade material você tem uma excelente oportunidade e entre para o Clube da Fraternidade se você já é do Clube da Fraternidade tente aumentar a sua doação o mundo vive hoje uma transformação muito rápida no Brasil nós vivemos uma crise que já se cronificou e cronificou-se de uns tempos de uns anos para cá as instituições todas privadas públicas estão enfrentando a crise em especial instituições como a Rádio Rio de Janeiro que tem uma proposta de avançar na educação moral na divulgação do evangelho e da doutrina espírita precisa também disso porque está atravessando uma dificuldade como hoje é comum no Brasil então se você pode entrar para o Clube da Fraternidade faça isso imediatamente nós não temos nenhum valor a partir do qual seja requerido do colaborador mas tente colocar um pouco mais para fazer a sua doação se você não pode faça isso com a sua família junte os seus companheiros os seus familiares e façam uma doação mensal no Clube da Fraternidade é a família X né sim não perfeito ou então você faça isso na sua casa espírita faça isso na sua roda de amigos e sempre que você tiver oportunidade acrescente um pouco mais que aliás vou fazer aqui quase que uma chantagem viu para o seu coração que Jesus disse não é isso é o acréscimo de misericórdia se alguém pediu a você para entrar no Clube da Fraternidade com um valor mínimo entre mas se você puder vá além caminhe mais dois mil passos caminhe mais dois mil passos não precisam ser dois mil reais pois é mas caminhe caminhe o que me chama a atenção assim eu não tenho muitos anos aqui na Rádio Rio de Janeiro são dois anos que a gente começou a fazer esse trabalho aqui mas a gente percebe no olhar das pessoas aqui mesmo aqueles que são funcionários o amor pelo que fazem você percebe o amor pelo que fazem você percebe o companheirismo você percebe realmente que as pessoas a dedicação a dedicação se dedicam a esse trabalho e isso tem que ser valorizado porque isso é difícil acontecer a gente vê no mundo as pessoas indo trabalhar reclamando do que fazem e aqui a gente realmente vê nas pessoas a satisfação que elas têm por estar aqui justamente por causa dessa atmosfera que é criada de companheirismo de amor e Moisés eu queria que você falasse um pouco sobre isso isso é uma coisa contagiante mesmo nós nos unirmos num propósito superior que o propósito é superior nós somos os aprendizes e estamos caminhando rastejando como diz Kardec Paulo disse que nós temos que ir lá buscar o alvo e Kardec diz nós estamos mais próximos do ponto de partida do que da meta ou seja lá no livro dos médios estão ensinando o que? que nós somos os aprendizes nós estamos a caminho mas nós somos hoje o esforço que realizamos então esse esforço do bem essa vontade de doar-se essa vontade de agir no propósito pelo ideal vão encontrando os corações semelhantes é uma nova família espiritual perfeito então quando Jesus ensina que todo aquele que me segue é minha mãe meu pai minha irmã e meus irmãos está ensinando o que? a família espiritual então nós encontramos na Rádio Rio de Janeiro a nossa família espiritual a extensão da nossa família e esse propósito se une em fortalecimento e é uma satisfação essa troca que realmente acontece aqui perfeito então querido ouvinte a gente está chegando aqui ao final do nosso programa a gente gostaria realmente de deixar com vocês essa nossa mensagem de amor essa nossa mensagem de caridade essa nossa solicitação a Rádio está precisando da ajuda da família espírita aqueles que puderem contribuir e não espírita também porque nós também queremos saudar aqueles que nos acompanham aqui pelas redes sociais pelo nosso site e tudo e que não são espíritas não são espíritas mas são companheiros religiosos de outras vertentes que nos acompanham porque na verdade a doutrina espírita não é sectária e dá respostas perfeito e então essas pessoas também podem contribuir para a Rádio Rio de Janeiro muito bem lembrado você pode entrar no site da rádio você pode telefonar o 3386 1400 ou então pelo WhatsApp 984-867633 e se colocar oferecer seus dados pessoais para ingressar no Clube da Fraternidade e para aumentar a sua doação se você já é do clube claro você simplesmente aumente automático você coloca o valor na hora de pagar e que nós possamos realmente fazer essa corrente do bem para que a Rádio Rio de Janeiro possa cada vez mais levar essa mensagem de luz levar essa mensagem de caridade aos lares do mundo uma mensagem hoje tão necessária como a gente viu pela mensagem da irmã Rosália como é difícil a gente ter realmente um trabalho do bem aqui na terra e a Rádio Rio de Janeiro há muitos anos é um ícone desse trabalho de divulgação é um farol né é um farol é muito bem colocado um farol desse trabalho de divulgação espírito desse trabalho de divulgação da doutrina e da mensagem de Jesus aproveitando aqui mandar aqui os últimos abraços para Rose Gouveia Barroso por Francis Alex lá de Barra do Piraí na Escuta Denise Lima a Tânia mandando aqui uma mensagem um abraço também para a Nádia ela vai descer um beijo que você mandou para ela tá bom queridíssimo para você também que a massa da muda farol é um sol isso aí é mais do que um farol é mais do que um farol que possamos todos realmente juntos trabalhar em prol da Rádio Rio de Janeiro um abraço queridos ouvintes Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro